E aí pessoal, beleza? Bem-vindos novamente à minha rotina com TI. Dando continuidade aí no nosso vídeo da planilha de controle financeiro, hoje eu vou mostrar para vocês como definir os valores de receitas, seja ela receita fixa ou alguma receita variável. Então, para a gente começar a montar a estrutura aqui, vamos clicar na coluna I, na linha 1, e vamos definir o título aqui sendo descrição da receita. Note que aqui já está em negrito o título, e na coluna J, na linha 1, vamos colocar aqui o valor receita. Vamos fazer aqui a formatação padrão. A de bordas, vamos selecionar aqui a coluna I e a coluna J, e vamos arrastar aqui até a linha 20. Vamos aqui no menu, bordas, e vamos selecionar a opção todas as bordas. O segundo passo, nós vamos fazer semelhante ao que foi feito aqui para as despesas. Nós temos aqui alguns valores fixos de receita, e nós vamos utilizar ele aqui também, na nossa aba do mês. Então, para fazer isso, a ideia é a mesma, a fórmula é parecida. Vou até copiar aqui. Eu vou alterar aqui, olha, apenas o valor final. Estou pegando o valor aqui, da aba valores fixos, e só vai mudar aqui a célula. Qual a célula que é? O caso aqui para a gente vai ser a célula A1, que é a descrição receita fixa. Então, vamos voltar aqui. Ao invés de ser A4, igual que é a internet, vamos colocar aqui A1. Duas coisas. Notem aqui que mudou corretamente a descrição, porém ficou com uma formatação diferente. Tem uma forma de a gente limpar essa formatação. Para fazer isso, olha, no menu aqui, formatar, tem uma opção, a última, é limpar a formatação, que tem um atalho CTRL barra. Então, vamos apertar, clicar nela aqui, note que limpou a formatação, porém, limpou também a formatação da borda. Então, vamos refazer aqui ela, colocar todas as bordas e ficou resolvido. Por que aconteceu isso? Eu colei, eu copiei aqui a fórmula e colei ela direto na célula. Eu não cliquei aqui duas vezes. Vou fazer aqui na de baixo, para vocês verem a diferença. Eu cliquei duas vezes, notem que o cursor ficou piscando aqui na célula. Se eu colar aqui agora e definir aqui A2, que é o próximo item, reparem que a formatação já ficou ok. Não vou precisar fazer ajuste nenhum. Voltando, repetindo aqui, olha, se eu só colar em receita fixa a fórmula, note que o texto da descrição da receita, ele ficou diferente. Então, é um detalhe importante para vocês tomarem cuidado. Beleza, nós temos aqui a descrição da receita, receita fixa, aluguel. Vou fazer um teste aqui. Vou mudar essa descrição para salário, por exemplo. Vou voltar aqui. Reparem que já alterou aqui também. Nós vamos fazer aqui a mesma ideia para o valor da receita, só vai mudar a célula também, ao invés de A4, vai ser AB1. E aqui, olha, a própria planilha já está sugerindo um preenchimento automático. Se vocês quiserem aceitar, se aparecer aí para vocês, é o Ctrl Enter, o atalho, ou confirmar aqui. Reparem que pegou o valor aqui certinho, pegou da mesma fórmula, está vendo? Olha os valores fixos e mudou apenas a célula, o B2. Se a gente conferir aqui, em valores fixos, é realmente esse valor. Se eu alterar ele aqui, alterou aqui também na aba do mês. Se a gente quiser definir aqui alguma receita que não está lá na aba de valores fixos, é só definir aqui uma descrição. Por exemplo, aqui, bonificação. E a gente pode colocar um valor diferente, um valor diferente de um que já foi informado. Um detalhe que essa célula ainda não está formatada para o valor financeiro aqui. Eu vou mostrar para vocês um recurso que tem também, que é bem interessante, que é de copiar a formatação. Eu mostrei anteriormente o de limpar a formatação. Existe um também de copiar a formatação. Esse pintar a formatação, eu tenho que selecionar uma célula, no caso a célula da qual eu quero copiar a formatação, clicar nesse pintar a formatação, e depois selecionar uma ou mais células que eu quero copiar a mesma formatação. Reparem aqui que ele, além de ter formatado 100, como eu selecionei até a célula 20, se eu digitar aqui em qualquer célula, já vai estar com a mesma formatação. Beleza, um outro detalhe importante dessa parte aqui das receitas é a totalização. Vamos colocar aqui um valor total. Escrever aqui o valor total das receitas. Vou ajustar aqui o campo. E esse campo aqui vai ser calculado de acordo, vai ser um somatório dos campos anteriores, dos campos acima. Então, eu vou colocar aqui a fórmula de soma. Vou abrir aqui o parênteses, selecionar. Do J2 até o J19, eu poderia também aqui, olha, digitar. Lembrando que é a primeira célula, que é a J2, os dois pontos separam e a próxima célula seria a última, que é a J19. E fecho parênteses. Dou um Enter. Ele já está somando. Se eu alterar o valor aqui, também altera o valor aqui embaixo, o valor do total da soma. Se eu zerar, ele já subtrai. Então, vou voltar aqui, vou colocar 200. E vamos formatar aqui também, colocar em negrito, esse título, o valor total das receitas. Ajustar aqui o campo. E foi isso, pessoal, nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se tiver gostado, dão um curtir aí no vídeo. E até o próximo. Valeu!